Um outro lugar, alguma... Outra coisa, não sei. Aqui, mano. Sem um mapa, velho. Juro pro... Se que eu... Ah, tem dois caras aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Isso aqui pode ser que seja familiar e não seja o que eu acho que é, mas... Não, caralho, foi mal. Ah, eu acho que foi daqui que eu vim. Dessa torre, né? Ah, tá. Retornei aonde eu vim, eu vou tentar virar pela esquerda, já que na outra eu fui pela direita, né? Que bundão, mano. 120 batidas por minuto. Até que foi aqui e tal, né? Que eu matei uns caras, pá. Eu não me lembro se eu fui por aqui. Se bem que eu acho que eu voltei por aqui agora, né? É, acho que foi sim, eu vou por aqui. Sei lá, né? Saber. Já tô puta perdidaço mesmo, mano. Então, né? Tá, aqui foi onde eu caí, né? Pá, tinha matado uns caras... Interagir. Nossa, que bosta. Tinha matado uns caras aqui e tal. Não, eu acho que eu vim de lá. Caralho, tô perdido, tipo, mano. Deve ter, tipo, um mapa aqui, tá ligado? Porque... Não sei, mano. Não sei mesmo, véi. Eu vim de lá aqui. Matei a maioria dessa porra aqui já. Não sei. Vamos lá. Daqui eu não me lembro não. Daqui eu definitivamente não me recordo. Ah, já lembrei daqui. Eu tinha montado o cara aqui de cima. Pior que essa torreta lá que fica do outro lado do bagulho eu... Inclusive, já tinha até matado os caras que ficam ali ao redor dela. Aí não dá pra pular aqui. Não dá pra subir por aqui também. E aí começa o meu problema. Ah, uma quedinha dessa, mano. Ridículo. Ai, porra. Mano, capaz de eu já ter matado todo... Mano, devia dar pra pegar um caminhão, tá ligado? Você vai pilotando assim. Capaz de eu já ter matado todos os caras aqui da tela e... Tá nessa ainda. Caralho, como errei um tiro desse? Bom, ter caras aqui... Aqui vivos é um bom sinal, né? Significa que eu ainda não vim... Pra cá. 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 Obrigado.